E aí cara, o que você teve de dizer em relação ao dia? A noite. Não, ao dia como um todo. Bom, o dia foi muito bom, a gente pegou a estrada aí, entendeu? Falei um pouco na estrada, o show foi maneiro, a receptividade foi boa, entendeu? A galera que tá legal, o pessoal das tribos aí tá na nota 10 aí, entendeu? É na hora eles saem do show! Um, dois, dois, um, no chão! O que assim vai? J Raphael 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 不知道 J Raphael Jomon Música Música Só tô filmando aqui pra mostrar os pobres, os favelados. Aí, a gente vem pra Minas, pra eu tomar um monte de piscina.